Dançando assim, desse jeito Vou mostrar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo De que minha vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sempre sucumbou E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Você escolhe Tristeza vai se matar Com a torcida e alegria Com você